Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E acabou de acabar, agora pouquinho, né? Acabou de acabar, é boa. Redundância, assim, né? Tá lá no céu. Acabou agora pouquinho o jogo entre Flamengo e Grêmio. Na verdade, Grêmio e Flamengo. Eu tô confundindo porque, assim, a torcida do Grêmio ficou tão quieta no segundo tempo, o Grêmio, ele desapareceu no segundo tempo, que a sensação que dava é que esse jogo era no Maracanã. Porque a torcida do Flamengo, que era em menor número, lá dentro do estádio do Grêmio, ela fazia mais barulho do que o estádio todo do Grêmio. Ela fazia mais barulho. Porque no segundo tempo, simplesmente, o Flamengo dominou totalmente o Grêmio. E aí você pode dizer o seguinte, ah, Neto, mas o Flamengo, ele tinha um jogador a mais. Só que é importante a gente analisar todo o contexto dessa partida. E entender, pessoal, que o Flamengo, hoje, fez uma partida extremamente inteligente. Extremamente inteligente. O Flamengo, ele soube entender o jogo de uma maneira completa. Ele soube se arrumar tecnicamente quando precisasse. Ele soube tirar a bola, a posse de bola do adversário, e neutralizar o poder ofensivo nos momentos em que o Grêmio tentava imputar uma pressão ali, logo nos minutos iniciais, no começo do jogo, que é sempre natural, o adversário aproveita o fato de estar em casa para tentar imputar o seu jogo, para tentar colocar o seu ritmo. O Flamengo não permitiu com que isso acontecesse. E o Flamengo também teve a frieza de entender os momentos em que precisava colocar o seu psicológico em campo e fazer com que esse jogo fosse feito de uma maneira madura, de uma maneira sólida, e entender também os momentos em que o Grêmio tentou dar uma provocada. Então, os caras foram extremamente frios. Então, assim, cara, foi uma partida muito boa do Flamengo, uma partida muito segura, uma partida com a marcação trabalhada homem-homem desde o seu início. É igual eu falei para você, o Flamengo soube muito bem neutralizar os espaços do Grêmio no primeiro tempo. encontrou em uma belíssima jogada ali, uma belíssima jogada, belíssima, 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 um gol ali com o Gabigol, né? Então, foi uma jogada muito bem trabalhada ali, com a participação do Bruno Henrique também, com a participação do Wesley, uma jogada que teve profundidade, uma jogada que teve a visão, né, em encontrar o Gabigol livre, né? E o Gabigol também, mais uma vez, se posicionando como um grande centroavante, como um grande jogador que ele é, e encontrando os espaços ali na defesa do Grêmio, que ficou totalmente aberta ali, depois daquele lance belíssimo do gol. Então, assim, cara, o primeiro tempo foi muito bom para o Flamengo, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, saiu com a vantagem, e no segundo tempo, todo mundo esperava que o Grêmio iria vir propondo um jogo tecnicamente e dinamicamente mais flexível e mais inteligente. Só que, na verdade, não foi isso que aconteceu, porque no segundo tempo, diversas e diversas vezes, o Grêmio se abdicou, se abdicou do jogo, mano. Vamos falar o que é verdade, eu estava acompanhando aí um pouco da repercussão dos Twitter, no Twitter, que não chama mais Twitter agora, chama Twitter ainda? Nem sei, mano, como está esse rol, tem um X agora lá, né, um negócio doido assim. Mas, enfim, eu estava acompanhando um pouco dessa repercussão, e vários e vários torcedores do Grêmio não estavam gostando da postura do Grêmio no segundo tempo, porque se abdicou do jogo, se abdicou do jogo para fazer provocações, aquela hora, Luiz Soares lá, né, quis a bola lá, o Matheus Cunha estava, acho que, acho que o lance nem estava validado. Matheus Cunha estava conversando alguma coisa ali com o juiz, e aí o Soares entra na frente, tenta pegar a bola, aí no fim ainda bate no braço a bola, mano, não sei, se o lance estivesse valendo, ia invalidar o gol dele da mesma forma, porque bateu no braço dele, antes de entrar para o gol. E aí depois teve a falta também de um jogador que já estava amarelado, eu fico pensando assim, mano, como que o jogador vai lá e faz a falta? Cara, será que os caras não têm? É só se eu chegar dessa maneira, direto na perna do jogador ali, eu já tenho amarelo, eu vou levar outro amarelo, eu vou ser expulso, porque assim, mano, é muito lógico esse raciocínio, você não precisa ser muito assim, inteligente, para você poder entender que isso vai acontecer, e parece que os caras simplesmente deixaram a emoção falar mais alto, o calor do jogo da partida acabou subindo, eles perderam a cabeça e começaram a fazer algumas provocações, algumas provocações no intuito de querer que o Flamengo caísse nessas provocações, só que os jogadores do Flamengo sabiam muito bem, porque estavam ali, e mano, tinham muito bem traçado qual o ritmo de jogo que queria, qual a vantagem que eles queriam sair, e o Flamengo sai com uma vantagem assim, excepcional, excepcional, eu acho que, talvez na cabeça de vários flamenguistas, mano, o cara jamais imaginou que poderia sair com dois gols de vantagem, nesse jogo de hoje, esperava que seria um jogo mais competitivo, eu esperava ver o Grêmio no segundo tempo, cara, um time muito mais competitivo, um time com mais afinco, um time com mais, propondo jogadas extremamente interessantes, um time que se modificasse taticamente, mas não foi isso que aconteceu, encontramos um time totalmente perdido, psicologicamente falando, emocionalmente abalado, frustrado, que cada vez mais, ia cedendo e cedendo os seus espaços para o Flamengo, e aí toma o segundo cartão, fica com o jogador a menos, aí cara, era o jogo que o Flamengo queria, e aí quando você olha para o banco de reservas do Flamengo, olha só mano, quando você olha para o banco de reservas do Flamengo, você tem Alan, você tem Pedro, e você tem Cebolinha, que banco de reserva que é esse mano, não tem como velho, não tem como falar que o banco de reserva dos caras é ruim, olha o nível dos jogadores, qualquer um desses jogadores mano, seria titulares em muitas equipes, até mesmo fora do Brasil, e os caras estavam na reserva, e aí mano, os caras entram, e entram também muito bem, entram muito bem, o Pedro, cara, ele perdeu várias e várias oportunidades de fazer o gol, ele estava muito ansioso, você via que ele queria fazer o gol, e que jogador que é o Pedro mano, eu gosto demais, todo mundo aqui no canal sabe cara, o pessoal da mais antiga assim, sabe que eu gosto demais do Pedro mano, eu gosto muito do Pedro, e eu achei, olha de verdade mano, eu fiquei triste por ele, por ele não ter feito o terceiro gol, porque ele merecia mano, ele se esforçou tanto, diversas vezes para fazer esse gol, e ele é um jogador que precisa de mais rodagem, e de mais oportunidade, porque ele merece, ele é um jogador que ele tem um baita de um potencial, ele tem um baita de um potencial, ele sabe disso, a torcida sabe disso, então ele precisa de mais minutagem mano, ele precisa de mais minutagem, e ele precisa né, encontrar uma constância maior, dentro do elenco do Flamengo, porque é um jogador excepcional, você vê aquela hora mano, o tanto de jogador que ele foi driblando, até que o Luiz Araújo passou do lado, meio que querendo, mas ele quis finalizar, cara, então assim, é um jogador que se posiciona muito bem, é um jogador que tem muita habilidade, eu gosto muito desse jogador, e eu achei que ele merecia realmente fazer o gol, mas cara, o segundo tempo do jogo foi praticamente do Flamengo, se a gente for ficar falando aqui do segundo tempo, a gente só vai ficar falando Flamengo, 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 porque mano, os caras chegaram em Porto Alegre, conscientes, maduros, soube olhar a partida de uma maneira integral, não caíram nas picuinhas que o Grêmio tentou fazer, e mereceu a vitória, a realidade é essa, os caras mereceram a vitória, e mais uma vez mano, mostra ali um perfil, de um Flamengo muito mais concentrado na Copa, porque quando o Flamengo, ele entra no Campeonato Brasileiro, parece mano, que o time entra mais disperso, chega na Copa, você vê um time extremamente alinhado, alinhado taticamente, alinhado defensivamente, alinhado ofensivamente, meio campo mais fechado, sempre igualando ali numericamente, com o time adversário, então assim, um time que propõe um jogo muito mais, muito mais intenso, muito mais vivo, com muito mais vontade, do que a gente vê na competição do Campeonato Brasileiro, talvez seja uma estratégia técnica interna isso deles? Talvez, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas a verdade é que os caras saem hoje, com uma baita de uma vantagem, e com certeza, o torcedor do Flamengo hoje, vai dormir, ó, com o sorriso daqui, aqui, porque foi uma excelente exibição, coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.